Por que organizar sua vida financeira? A resposta é simples. Para que você tenha mais controle sobre seu dinheiro, mais consciência de suas escolhas e mais eficiência no uso de sua renda. Se você se sente financeiramente equilibrado mesmo sem praticar de maneira consciente sua organização financeira, talvez se pergunte por que dedicar tempo a uma nova rotina de controles pessoais. Afinal, controlar exige tempo. E tempo é algo raro e de grande valor nos dias de hoje. Será que vale a pena investir um recurso tão escasso apenas para melhorar nosso sentimento de segurança? Será que essa melhoria nos dá prazer maior do que aquele que teríamos ao dedicar nosso tempo a atividades de lazer? Antes que você desista do que procurava ao começar a ouvir este audiolivro, vamos direto ao ponto. Quanto mais você aperfeiçoar sua organização financeira, menos dúvida terá na hora de fazer escolhas de consumo, investimento e realizações pessoais, e mais eficientes serão essas opções. Além disso, quanto mais você exercitar sua organização financeira, mais disciplinado será seu dia a dia, e com isso mais organização você terá em outros aspectos da vida. Por exemplo, será mais fácil se lembrar de datas importantes que se repetem todos os anos. Em meu livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, defendo a ideia de que um casal jamais cairá na rotina se souber assegurar uma verba para fazer coisas novas. Difícil não é o relacionamento, mas sim a disciplina necessária para assumir certas regras de convivência. Este audiolivro nasce com dois objetivos. O primeiro deles é ajudar você, ouvinte, a ter mais consciência de suas escolhas financeiras, incluindo a rotina de gastos básicos e gastos eventuais, o uso do crédito, os investimentos e as escolhas de bem-estar e segurança. Usando melhor seu dinheiro, você terá uma vida mais rica. Então, sem meias palavras, meu primeiro objetivo é tornar cada ouvinte mais rico a partir desta audição. O segundo é levar a um número maior de pessoas uma filosofia de vida e de trabalho bem-sucedida que transmitia a centenas de famílias enquanto era viável o atendimento individual em meu escritório. O sucesso de meus livros passou a consumir minha agenda e me trouxe a oportunidade de levar a educação financeira a um público muito mais amplo por meio de novos livros. Hoje você pode obter informações preciosas que antes eram acessíveis a poucos. Espero que Deus me abençoe com a didática necessária para tornar esta audição tão eficiente quanto o atendimento pessoal. Ao longo do audiolivro, você encontrará orientações para consumir mais, privar-se menos, aproveitar melhor suas oportunidades de crédito, equilibrar suas dívidas, selecionar produtos financeiros para sua segurança, investir com correção, segurança e disciplina e tomar decisões financeiras sensatas para uma vida com mais realizações. Você vai tirar melhor proveito do audiolivro se utilizá-lo como um manual, anotando os pontos que acredita que devem ser colocados em prática e depois ouvindo novamente os trechos que motivaram tais anotações. Entenda que, a partir desta audição, a rotina de organização de sua vida financeira deverá mudar. Então, assuma a postura de mudança. A cada capítulo, proponha uma série de iniciativas, a maioria delas bem simples de serem colocadas em prática. Tenha à mão um caderno ou bloco de notas para transcrever suas reflexões, assumir compromissos consigo mesmo ou até anotar dúvidas para a futura pesquisa. Os capítulos estão estruturados segundo grandes temas das finanças pessoais para facilitar as consultas posteriores às suas anotações. Apesar disso, recomendo que você evite ir direto ao ponto de sua necessidade. Ouça os ensinamentos na íntegra e, depois, com uma visão mais abrangente do que você precisa mudar em sua rotina, volte ao ponto que mais lhe interessa para conseguir efetivar a mudança. Por exemplo, digamos que o ouvinte esteja em busca de uma solução para seu grave endividamento. O capítulo 7 é dedicado especificamente a atender a essa necessidade. Porém, a audição dos capítulos que o antecedem é recomendada, pois, ao fazê-la, o ouvinte entenderá que essa situação surgiu de más escolhas feitas em sua organização pessoal e nos momentos de consumo. Nos próximos áudios, serei seu consultor financeiro pessoal. Como não poderia deixar de ser, meu desejo é que este audiolivro o ajude a melhorar de vida. Foi com as ideias aqui transcritas que obtive muitas conquistas pessoais e minha forma de agradecer foi compartilhá-las com o maior número de pessoas possível. Comecei como consultor, hoje o faço como escritor. Espero o mesmo de você. Divida este conteúdo com pessoas que você sabe que precisam de um norte em relação às suas escolhas financeiras. Sucesso na transformação de sua vida! 1. Autoconhecimento O passo mais importante Quando um cliente procura um consultor financeiro pessoal em busca de respostas, o que ele encontra logo de cara é um monte de perguntas, nada de respostas. A primeira etapa do trabalho de orientação financeira de uma família é o diagnóstico de sua situação financeira. As primeiras duas ou três horas de atendimento são as mais importantes de todo o processo, pois é quando identificamos quão desequilibrada está a situação econômico-financeira daquelas pessoas. O que costuma parecer um simples bate-papo é, na verdade, uma forma descontraída de o consultor ganhar a confiança de seus clientes e utilizar perguntas-chave que permitirão formar um retrato das finanças da família. Com perguntas do tipo o que vocês fazem com o dinheiro que ganham e quais são seus planos para os próximos anos, os clientes são convidados a refletir sobre algo que é a essência econômica de seu viver, mas em que nunca haviam sido solicitados a pensar. As respostas às perguntas passam, então, a ser um insumo para a elaboração de um planejamento financeiro pessoal familiar para os próximos anos, visando conduzir essa família ao equilíbrio financeiro. Você sabe se está em equilíbrio? Para criar seu próprio planejamento, é hora de arregaçar as mangas e começar a fazer o que um consultor faria por você. Para identificar seu ponto de equilíbrio financeiro, não basta saber se o dinheiro que você ganha dá para pagar as contas. Leve em consideração que sua existência será mais longa que sua carreira. Ninguém quer trabalhar até o último dia de vida e que a evolução da medicina pode fazê-lo viver mais tempo do que você imagina. Ignorar isso é um risco, pois pode obrigá-lo a trabalhar para sempre, se é que você conseguirá manter sua empregabilidade até o fim da vida. Há diversas interpretações para o conceito de equilíbrio financeiro e as que adotamos são obtidas pelos cálculos a seguir. Vamos ao diagnóstico. Anote as informações solicitadas nos espaços indicados ou em uma folha à parte. Tenha em mãos uma calculadora. Qual é a sua idade hoje? A. Qual é a idade prevista para a sua aposentadoria? B. Qual é o prazo para a sua aposentadoria em anos? B menos A. Qual é a sua renda média mensal? C. Qual é o gasto médio mensal de sua família? D. Qual é o valor total aproximado de seus investimentos? E. Casa, automóvel e outros bens que estejam sendo utilizados, isto é, consumidos por você e sua família, não devem entrar na conta do valor de seus investimentos. para a sua aposentadoria? E todos os bens que estejam